Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, estamos falando aqui com a Sofia, filha do professor Doda, todo mundo conhece o Dodinha. Acabou de terminar aqui o musical do Leandro, né? E eu assisti o show, a Sofia fez três participação. Então Sofia, como é gostar da música, como é cantar pra você? Na minha opinião, música é o que chama a atenção das pessoas. Então, é necessário ter música no mundo, porque se faltasse, eu acho que nem teria graça. E o nosso musical, ideia de Leandro Rui, é uma inovação pra Palmas de Monte Alto, porque eu acho que não existia. E isso chama a atenção das crianças, que hoje em dia a gente não escuta mais essas músicas de antigamente, que falavam sobre coisas boas. Hoje em dia as músicas não estão tão boas como antigamente, eu acho que esse evento é necessário. Agora, você cantou três músicas, qual foi as três músicas que você cantou? Maria e o Anjo, Quem Canta os Mares e Espantos de Titãozinho Charará e Trem Azul. Trem Azul, né? Por que você escolheu a música? Foi Leandro, foi junto com seu pai? Trem Azul foi eu que escolhi. Agora, as duas músicas, Maria e o Anjo, eu escolhi com meu pai, e Quem Canta os Mares e Espantos, eu escolhi com a galera que eu cantei. Foi Manuel Plínio, Davi, Tauane e Léo. Ah, então teve um conjunto de pessoas, chegou ali na conclusão e escolhi a música. E por que cada uma de qual música? Por que Trem Azul e por que as outras? Porque Trem Azul, na verdade, ela chamou minha atenção porque ela fala de um aspecto de amor, essas coisas, de romance, e eu gostei muito. Maria e o Anjo simboliza a minha crença, porque eu creio em Nossa Senhora e eu gosto dessa música. Então, eu e meu pai somos fiéis à Nossa Senhora e a Jesus. Então, a gente queria simbolizar esse momento que já chega no Natal. E quem canta o Mares e Espanta representa a gente, né? Porque aqui o nosso musical é um momento de música, as crianças cantando. Então, eu acho que foi necessário. Essa é a Maria e o Anjo, primeiro você cantou todo mundo com seu pai. Sim. Agora, como é cantar ali com você e seu pai ali, os dois dividir o palco? É bom porque eu nunca tinha cantado assim com meu pai, só em um luas musical. Sim. E o público assim é muito interessante, é muito legal, sabe? Cantar com seu pai, saber que a pessoa que você está cantando é seu pai. E eu sinto mais segura, porque é o meu pai ali, né? Eu me sinto melhor, mais segura. E eu sei que eu vou conseguir se ele estiver ali comigo. Ok, falamos aqui com a Sofia. E para finalizar, Sofia, qual a mensagem que você deixa para as pessoas e tudo o que acontece no musical? Eu falo para as pessoas que é bom aprender músicas boas. Não é para deixar de escutar músicas e gostar, mas aprender músicas boas traz uma nova experiência para você. Porque todo ser humano precisa saber músicas boas e saber coisas que acontecem na vida, coisas boas, especialmente músicas. Então, escutem música. Ok, galera. Falamos aqui com a Sofia. E quem quiser fazer parte do musical é só falar com o Leandro, né? É, com o Leandro Rui. Entrar em contato com ele e arrumar lá os dias. Ele fala tudo direitinho e é isso. Ok. Ok. Ok.